É, não, ele disse que ele assinou o nome dele, é Emerson de Sarandi. Fala seus orelhas de bate-nata. Em alguns episódios atrás, o Arthur questionou se era verídico histórias de relações com animais no interior. Pra comprovar, segue um áudio. Ele mandou um áudio aqui, vamos ouvir? Vamos. Deixa eu aumentar o volume, vamos ouvir. Mas nem de conta uma coisa, Ed, mas dele uma surra no teu pai. Uma surra no teu pai. Mas a paulada, a soco, a puxão de cabelo, a tapa na cara, a tapa onde eu pude dar. Eu dei falta no balde aqui. Fui em campeão balde, fui numa granja, não tava, fui na outra. Fui na outra, quando eu entrei no carrinho, o bicho velho sortou de pé. Não tava fodendo com a porca, as coitadas das porcas doentes. Ele lá com a buceta da porca do tamanho da panela. Eu fazia horas que tava desconfiada disso aqui. Só que eu não tinha pegado o bicho velho, que ele andava ali, porque ele se sumia pra aquelas granjas e não vinha mais. Mas agora eu peguei. Mas ele que nem me apareça aqui dentro da casa. Mas dele uma surra, uma surra. Mas a paulada, o que eu pude dar, eu dei tudo. Mas arrebentei de paulada. Tá, agora tá tudo descarado. E quero contar pro eu, Paulo, também. Vagabundo. Eu já era de tudo. Eu era com égua, eu era com vaca. Mas mesmo com as porcas. E agora não dá de acertar o cachaço. Mas ele, paulada, conforme eu pude. E quero contar pro todo mundo. Tá aí, então. Eu tive um colega que a gente foi no sítio dele. Tá aí, então. É o grande comentário, né? Depois de um relato de sofilia. E ele e a porca, a porca mais jovem, perseguia ele. E via atrás. Elas se apaixonam, né? E seguem, né? E ninguém sabia naquela época. A gente tava com 15 anos de idade. Mais tarde, nós linkamos. Eu não vou falar o nome dele. Porque o nome dele é o nome de um jogador da Argentina na Copa de 78. E é muito fácil de saberem. Se eu falar, todo mundo na... Tá, mas tinha 11. Não, ele tinha 15. Não, mas eram 11 jogadores da Argentina. Não, 23. Podiam ser qualquer um deles. Não, é que, tipo assim, é um nome muito raro no Brasil. Ah, tá. Vamos descobrir. É tipo... Mas não era o Ardíris. Não era o Ardíris. É. É o cara que morava pra fora. Tá, mas ele passava o... Passava. Tapava de bola, que não diz o Rubão. É. Tapava de bola, gente. Essa é a vantagem da galinha. Que ela leva o segredo com ela. Geralmente, ela não sobrevive, né? Assim a vantagem da galinha. Ela não sobrevive. Então, ela leva o segredo com ela. Pro túmulo, né, Alcimar? Pro túmulo. E pra mesa, né? Que nós não vamos desperdiçar o galinacho.